Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá! Chegou a hora do episódio 36 do podcast Que negócio é esse, Sebrae? Dando sequência à nossa segunda temporada, desta vez nossa conversa é sobre o mercado automotivo. Se você tem ou pretende abrir uma oficina mecânica, lava-jato, borracharia ou uma loja de peças e acessórios para veículos, é bom ficar ligado. Eu sou Camila Campos e junto com o nosso time de especialistas, vamos te dar várias dicas de como organizar a gestão do seu negócio, aumentar a rentabilidade e se preparar para as oportunidades e tendências para faturar mais. Bora começar esse episódio porque tem muitas informações e sugestões importantes para você e seu negócio. Para esse bate-papo trouxemos um reforço. Ludovico Balesteros Martino, sócio-proprietário da Pituxa Centro Automotivo, Para quem não sabe, gente, Ludovico começou nesse segmento ajudando na oficina mecânica do pai, com apenas 14 anos. De lá para cá, passou por muitos perrengues, até conseguir se estabilizar e crescer. Hoje, ele faz sucesso no mercado e também no mundo digital. Ludovico, obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar sua experiência, viu? Olá, pessoal. É um privilégio estar aqui falando para vocês e a nossa ideia é realmente compartilhar o nosso conhecimento, os nossos perrengues, os nossos sofrimentos. Estou muito satisfeito de estar podendo passar para vocês aqui um pouquinho da minha experiência. E do nosso time de especialistas, Jonas Bovolenta está de volta. O analista do Sebrae Minas vai nos ajudar a esclarecer várias dúvidas sobre a gestão dos pequenos negócios desse segmento. Bem-vindo de volta, Jonas, e obrigada por compor nosso time. Olá, Camila, Ludovico, muito bom poder voltar e compartilhar um pouco do nosso dia a dia no Sebrae. Só para você entender, os gastos com manutenção de veículos por ano no Brasil chegam a 128 bilhões de reais, de acordo com o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo, o Sindirepa. Não é à toa que esse segmento tem crescido muito, mas ainda há um grande espaço para se desenvolver. Hoje, já são mais de 100 mil oficinas em todo o país. A maioria de pequeno porte, que geram cerca de 760 mil empregos diretos e indiretos. Diante desse número, Jonas, investir nesse mercado, em especial ao de reparação veicular e venda de peças e acessórios, é uma boa ideia? Bom, Camila, investir nesse mercado, assim como outros, pode ser uma boa ideia desde que o empresário tenha clareza em todos os fatores que condicionam, não só a abertura de uma empresa, mas no funcionamento, na gestão do negócio como um todo, né? O primeiro passo, antes de responder aquelas perguntinhas básicas, né? Quanto que eu vou investir? Onde vai ser a localização do meu negócio? Quando que eu vou ter de retorno? Eu sempre falo que o empresário tem que passar por um processo que é muito importante e eu considero extremamente estratégico, que é a busca de informação. A busca de informação, ela tem como propósito realmente minimizar possíveis erros, porque é muito natural que o empresário já tenha alguma habilidade, algum conhecimento técnico, só que isso não garante o sucesso daquele empreendimento. Tá bom, Jonas, eu entendi o que é a busca de informação, mas o que o empresário tem que se atentar? Eu costumo falar que ele precisa se atentar, geralmente, o que o mercado está oferecendo? Quais são as novidades? Quais são as tendências, né? Quais são as principais empresas da minha região? Elas são reconhecidas por quais motivos? É o atendimento, assistência, preço, qualidade, agilidade? Enfim, na minha região, existe alguma empresa parecida com a minha ideia de negócio? Nessas empresas, existe algo que elas não oferecem, que eu possa oferecer no meu negócio? Enfim, esses questionamentos é uma forma do empresário descobrir não só o seu diferencial competitivo, descobrir oportunidades, mas também refletir um pouco sobre algumas nuances que podem interferir diretamente no resultado daquele negócio. Ou seja, é uma boa investir dependendo das respostas desses quesitos todos que você colocou? Exato. Independente do setor, depende muito dos fatores que vão condicionar e que influenciam o resultado do negócio, que é o mercado, né? Agora, Ludovico, a gente já deu aqui um spoiler para nosso ouvinte ao falarmos que você começou nesse mercado ainda criança. Conta pra gente, como foi crescer dentro de uma oficina? Sua entrada quase obrigatória no negócio da família? Qual foi sua trajetória como empreendedor nesse segmento? Sim, vamos lá. A entrada foi obrigatória no oficina, mas vem junto com isso aí uma paixão, né? Todo brasileiro é apaixonado por veículos. E eu também, como sou filho de mecânico e neto de mecânico, também sou apaixonado por veículos. Então, com o passar dos anos, eu vim a aprender como administrar empresa, administrar clientes, administrar funcionários e viver o dia a dia do oficina, que teve muita mudança nesses 37 anos. Mudou demais o ramo automotivo e foi, sim, uma imposição que, com o tempo, virou uma paixão e um gosto e um conhecimento dentro do ramo. Então, valeu a pena? Está valendo a pena cada dia mais, principalmente agora, com a mudança de cenário, de mundo, com as redes sociais, com o estreitamento de pessoas, está valendo a pena demais. Agora, qual que é a estrutura mínima para começar com o pé direito nessa atividade? Qual que é o investimento necessário nesse início, Ludovico? Hoje em dia, eu creio que 100 mil reais seria investimento mínimo. E a melhor maneira de se começar, sem dúvida nenhuma, é pequeno. Provavelmente, até 100 funcionários nem nada. A própria pessoa fazendo a parte técnica de gestão, para sentir o mercado, entender como funciona. Está muito na moda agora, o que a gente chama de garagem. É um modelo muito comum no Brasil e tem sido muito sucesso, muito sucesso. Um ótimo começo. Você vai sentir o seu mercado, você vai entender como é que funciona tanto a parte técnica como a parte de gestão, de atendimento, de peças. Esse modelo está muito em alta, tem funcionado. Inclusive, pessoas que tinham oficina grande estão retroagindo para o modelo de garagem. Eu acho que essa é a maneira certa de se começar no ramo atualmente. Começa como MEI, geralmente, ali. Ele executa o serviço, ele faz a gestão, ele faz o atendimento, ele sente o mercado. É a melhor maneira de se começar. Começar pequeno, como tudo, com informações se expandindo aos poucos. Tem muita gente começando grande que não está dando certo. Jonas, falando ainda em serviços de reparação veicular, qual o processo de formalização de uma oficina mecânica? E quais as vantagens de se formalizar? Assim como qualquer empresa que opera no país, as oficinas mecânicas devem atender a legislação brasileira, que impõe uma série de exigências no que tange a sua formalização. Segurança no ambiente de trabalho, encargos trabalhistas, tributação, enfim, entre outros. Além das exigências legais de qualquer negócio, existem também algumas leis específicas que as oficinas mecânicas devem conhecer. Para abrir a sua oficina, você vai precisar obter a licença ambiental prévia de instalação e de operação. As licenças referem-se principalmente às emissões atmosféricas, como ruídos e fumaça. O descarte também de resíduos sólidos e líquidos, como óleo, graxa, entre outros. Agora, Camila, quando você me pergunta sobre as vantagens da formalização, eu posso atribuir o acesso a crédito e financiamento mais vantajosos para quem tem um CNPJ. O CNPJ também pode facilitar a negociação com bons fornecedores. Com o CNPJ, você pode tirar alvarás e licenças, além de você operar na legalidade. Ainda sobre a legalização do negócio, a falta de conhecimento sobre leis e normas da atividade é um problema para vários empreendedores que prestam os serviços de reparação automotiva. Até porque uma multa ou uma interdição pode doer no bolso do empreendedor. Jonas, quais seriam as principais certificações do segmento? E quais as vantagens em telas? Camila, a gente costuma nem falar de certificação, a gente costuma falar sobre normas técnicas. Vale deixar claro que as normas foram criadas com o objetivo de profissionalizar e fortalecer o setor da reparação. E isso gerou uma série de benefícios para as oficinas, para os funcionários e, consequentemente, aos clientes. Porque além de otimizar os processos e atestar a eficiência e a segurança dos serviços oferecidos em uma oficina mecânica, é possível obter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes que não contam com essas normas. E quais são as principais do setor? Tem a mecânico de manutenção, que foi idealizada pelo Instituto de Qualidade Automotiva. Na ocasião, a ABNT criou a qualificação para o mecânico de manutenção com o objetivo de capacitar e estabelecer um padrão de qualidade para a atuação desses profissionais. Existe também a ISO 9001 e, para conseguir essa norma, a sua oficina deve cumprir uma série de normas que dizem respeito a diversos aspectos, como administração, segurança, meio ambiente e condições de trabalho no local. Existem outras normas específicas também, tá, Camila? Como em reparação de transmissões mecânicas e automáticas, USAS 18001, entre outras normas, que atestam a competência daquela oficina para prestar aquele tipo de serviço. E você, Ludovico, se ateve a essas normas técnicas, elas foram importantes para você? Sim, principalmente da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que gere todos os processos da oficina mecânica. Como trocar uma pastilha de freio, como é feito da maneira certa, o tempo que gasta para trocar uma pastilha de freio, como trocar uma correia dentada, quais os componentes têm que ser trocados com elas. Essas normas foram feitas por mecânicos, certificados pela ABNT, que é de crucial importância para um trabalho bem feito, inclusive para possíveis problemas legais depois, argumentações de garantia, defeitos em veículos. Então, as normas da ABNT são muito importantes na manutenção dos veículos. E elas devem ter tudo a ver com aqueles problemas que são mais comuns, como esses que você acaba de citar, né, de correia dentada, as pastilhas, que são os principais problemas que levam as pessoas às oficinas mecânicas, não é? Exatamente. Tem todos os processos atualmente que estão bem discriminados e como tem que ser feito o beabá passo a passo de cada serviço de oficina mecânica. Inclusive serviços também, não só mecânicos, serviços técnicos, mas atendimento a cliente, gestão de pátio e layout. E no dia a dia, essas normas técnicas te ajudam? Sem dúvida alguma. Ajuda demais. Melhora a qualidade do serviço, nos dá mais clareza e firmeza para trabalhar. Faz toda a diferença. E quando a gente pensa na questão ambiental, aí a coisa complica ainda mais. Muitos resíduos produzidos por esse segmento não têm o descarte correto, o que, inclusive, se feito com um jeito certo, pode gerar economia para o negócio e, de quebra, reduzir os impactos no meio ambiente. Aliás, temos uma pergunta de um ouvinte lá de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, sobre esse assunto. Vamos ouvir? Olá, meu nome é Wanderson Lúcio dos Santos, sou da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E tem uma oficina de lanternagem, pintura e mecânica. E estou querendo agregar um lava-jato. Minha dúvida é em relação à água que sai da lavagem dos carros. Eu preciso de uma caixa de tratamento. E não tenho conseguido informações de como que eu faço isso, qual órgão que vem para poder me falar o que eu preciso fazer ou não. Ei, Wanderson, obrigado pela sua pergunta. Bom, vale ressaltar que a atividade de lava-jato gera resíduos que não podem chegar à rede coletora de esgoto sanitário, como óleos, lubrificantes, esgraxas, estopas, enfim, entre outros resíduos, que devem ser barrados de alguma forma, como o exemplo que o Wanderson trouxe para a gente da caixa coletora. Aconselha-se, nesse caso, Wanderson, que essa orientação de como deve ser construída a caixa de tratamento, como local, capacidade de armazenamento, e como será feito o descarte após esse recolhimento, é a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, e caso a Prefeitura não tenha algum órgão direcionado, a SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, pode dar todas as orientações adequadas a esse tipo de construção. Eu gostaria de acrescentar também que não é só questão ambiental. O lava-jato dentro da oficina mecânica também altera a vega de insalubridades relacionada aos colaboradores. Isso é muito importante também, que algumas pessoas não atentam a isso e tem que mudar completamente a relação de trabalho com o lavador de carro. É isso aí, gente! Tem sempre uma dúvida que surge nessa jornada empreendedora. E assim como o Wanderson, você também pode enviar sua pergunta aqui pra gente, pelo direct do Instagram do Sebrae Minas. Quem sabe ela não será respondida por nosso time de especialistas durante um dos episódios do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? A falta de controle financeiro é o problema número um dos empreendedores do segmento de reparação automotiva, de acordo com uma pesquisa do Sebrae em parceria com o Sindirepa. Jonas, quais as principais despesas que pesam tanto no bolso dos empreendedores desse segmento e quais as dicas para se ter uma boa gestão financeira? Bom, Camila, pra que uma empresa tenha uma saúde financeira estável, ela precisa desenvolver um planejamento e estabelecer meta de gastos. Por isso, eu sempre aconselho ter em mãos um relatório comparativo mês a mês mostrando os gastos mensais da empresa. Porque fazendo um levantamento dessas informações, pode-se encontrar onde o empresário deve trabalhar e diminuir os seus gastos. E assim, mais do que falar sobre quais são as despesas que mais pesam no bolso do empresário desse setor, eu acredito que o empresário tem que ter clareza de todos os custos que compõem atualmente o quadro da sua empresa. Começando pelos custos fixos. Jonas, o que é custo fixo? É tudo aquilo que você tem que pagar mensalmente, independente se você vender ou não algum produto. Seja aluguel, contador, água, luz, telefone. E além disso, eu acredito que o empresário tem que ter clareza também no que representa os gastos variáveis, que vai depender muito do seu volume de venda. E o que são esses gastos variáveis? Impostos, taxa de cartão, comissionamento. Enfim, tendo a gestão dos números, a avaliação e a tomada de decisão passa a ser muito mais fácil e mais segura. Agora, Ludovico, você vivenciou algo parecido? Quais dificuldades que você teve no seu caminho e como conseguiu tornar a oficina mais rentável? O mecânico, o reparador, ele é apaixonado pela reparação, por pegar um objeto estragado, um carro estragado, e dali, o que dá prazer para ele deixar o carro pronto. Ele esquece completamente da gestão da empresa, que é o que vai pagar as contas, vai deixar tudo em dia. A grande maioria não se interessa pela gestão, mas para ter sucesso no ramo e continuar com a empresa aberta, ele tem que se interessar obrigatoriamente, querendo ou não. Ele tem que procurar informações, tem que entender que, sem isso, a sua empresa não flui. Reparar carros sem ter rentabilidade, sem ter controles, vai levar ao fracasso. Então, a gente tem que procurar um dia a dia, procurar informações, procurar o Sebrae, procurar conhecimento para gerir bem a empresa, tanto na parte financeira, como na parte de RH, como na parte de clientes, que é a reparação de carro que dá prazer ao mecânico, mas não é o que vai garantir o sucesso da empresa dele. O seu negócio familiar viveu isso muito na pele? O seu pai não tinha essa noção de gestão? E com a sua vinda, com esse empurrãozinho da sua mãe, esse assunto realmente melhorou? O meu pai era um grande reparador, um grande mecânico, mas que não se preocupava nada, nada, nada com finanças de gestão. Foi quando veio o pedido da minha mãe para ir trabalhar na empresa, porque o negócio, com certeza, iria falir. Era tranquilo, porque ele entregava carro e não cobrava, não tinha controle financeiro, as notinhas de casa e peça ficavam jogadas na gaveta. Ele fazia todo o controle da empresa no bolso do jaleco dele. Botava um cheque, tirava um cheque, pagava um fornecedor. Imagina o fracasso disso no final do mês, que loucura que era. Então, minha mãe falou assim, meu filho, se você não for lá ajudar, nós vamos passar necessidade. Eu também errei muito no começo, mas com informações, com a ajuda de instituições de negócio do Sebrae, foi melhorando, foi procurando informação. Hoje, a gente tem um modelo de sucesso. Assim como em outros episódios desta temporada, é inevitável não falarmos como a pandemia impactou o segmento. O Sebrae está sempre tentando entender como essas mudanças afetam a vida do empreendedor. Por isso, fez uma pesquisa, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, entre maio e junho desse ano, e descobriu que o segmento de oficinas e peças e acessórios automotivos registrou uma queda de 32% no faturamento em relação a um período normal. Além disso, 56% dos entrevistados desse segmento disseram estar aflitos e preocupados com o futuro do negócio. Ludovico, na prática, quais foram as principais consequências e soluções que você encontrou para driblar os efeitos negativos da pandemia? Sem dúvida alguma, com a vinda da pandemia e com o cenário econômico de muita preocupação, a principal consequência foi a diminuição drástica da demanda, principalmente em março e abril do ano passado. Foi assustador. O nosso movimento caiu, então, de 80%. Com isso, nós viemos tomando atitudes. A principal dela, planejamento e redução de gastos. Colocamos alguns funcionários no plano do governo, de suspensão temporária, outros funcionários nós demitimos e viemos sempre cortando gastos. A partir de junho, começou a melhorar de novo, mas não retomou o que era antes e, realmente, a diminuição de gastos foi a atitude que a gente tomou. E, devagarzinho, as coisas foram melhorando, voltando quase à normalidade. Creio que ano que vem já volta à normalidade. E esse foi um cenário que atingiu também outros setores dentro desse segmento? Por exemplo, quando a gente pensa em lava-jato, quando a gente pensa também em lojas de acessórios, Jonas? Ah, com certeza, Camila. Eu acredito, assim, falando do setor de uma maneira geral e, assim como outros setores, o setor automotivo também teve que ser reinventado. Lógico que, assim, longe de achar soluções para todos os problemas. Mas eu acredito que um aprendizado que a gente pode trazer para a pandemia, e eu acredito que tenha acontecido também nesse setor, foi o quanto o digital pode facilitar e promover a relação com o cliente. Como, por exemplo, levantar o histórico de manutenções realizadas pelos clientes e estabelecer um contato por meio digital para intensificar e incentivar uma manutenção preventiva, entre outros. Ainda falando em pandemia, a pesquisa do SEBRAE e FGV mostrou ainda que, com a redução do faturamento, muitos empreendedores do ramo tiveram que pedir ajuda financeira para continuar no mercado. O impacto foi tamanho, que o segmento foi o segundo que mais buscou crédito, atrás apenas do agronegócio. Mas tem um lado bom. Dos que solicitaram crédito, 56% conseguiu ajuda financeira. Jonas, qual é o momento certo para buscar crédito e quais opções voltadas para pequenos negócios que temos hoje no mercado? Antes de tudo, Camilo, o empresário tem que fazer uma análise sobre a real situação da empresa e detectar alguns pontos onde ele pode enxugar os custos da empresa, para que ele entenda o problema real, de fato, que a empresa está passando. Se mesmo assim, para que a empresa se mantenha, ela necessite de um aporte financeiro, ele também deve analisar e pensar na capacidade de pagamento, mesmo que seja a longo prazo. E dentre as opções de crédito para as micro e pequenas empresas, eu coloco como uma das opções o FAMP, que é o Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas, como uma opção de financiamento bancário. O fundo concede um aval financeiro complementar aos pequenos negócios quando um empreendimento não tem todas as garantias necessárias para conseguir um financiamento. É aí que o FAMP vem e a complementa. Vale ressaltar também que o FAMP pode garantir de forma complementar até 80% de uma operação de crédito contratada. Existe também o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Esse programa disponibiliza um empréstimo equivalente a 30% da receita bruta gerada em 2019. Então, se você é empresário e está planteando um crédito, os especialistas do SEBRAE estão à disposição para ajudar na orientação e dúvidas a respeito desses dois programas. E, Ludovico, você chegou a buscar crédito para manter seu negócio funcionando? Sim, nós adquirimos o PRONAMP. Veio uma hora muito boa, fizemos um planejamento antes de pegá-lo, não foi no susto nem no desespero e fez toda a diferença na ajuda com o processo que vem vindo com o Covid aí, com certeza. Um dado interessante, essa mesma pesquisa que citamos há pouco mostrou que 24% dos entrevistados do segmento disseram que a pandemia também provocou mudanças que foram valiosas para o negócio. A gente viu que quase todos os setores encontraram oportunidades na crise com a ajuda da internet, mesmo porque a pesquisa também apontou que 57% dos empreendedores do segmento utilizavam as redes sociais, aplicativos e sites para venderem seus produtos e serviços. Jonas, qual é a importância dos pequenos negócios estarem presentes no meio digital? Camila, para as empresas, hoje em dia, a presença digital passa a ser fundamental quando pensamos na sustentabilidade dos negócios, não só na divulgação dos produtos e serviços, mas principalmente também na interação e no relacionamento com o cliente. Hoje, o cliente está mais crítico, mais informado, mais criterioso. Hoje, o cliente é formador de opinião porque as redes sociais nos possibilitaram isso. E para ilustrar essa minha fala, uma pesquisa feita pelo e-commerce Brasil mostra que hoje 92% dos consumidores usam mais de uma plataforma online para procurar informações de produtos e serviços. Ou seja, nós consumidores estamos mais críticos, mais criteriosos para as coisas. 81% dos consumidores levam em consideração as indicações e avaliações. O que isso quer dizer? Que nós consumidores somos hoje formadores de opinião. Para isso, trazer conteúdos relevantes dentro do seu segmento passou a ser não só uma ótima estratégia para sanar dúvidas e curiosidades dos clientes, mas também para construir uma conexão com ele. Como eu comentei no início desse episódio, estamos aqui com um influenciador digital do segmento automotivo. Não é verdade, Jonas? Para vocês terem uma ideia, o perfil da Oficina Pituxa tem mais de 60 mil fãs no Instagram. Ludovico, quando você passou a investir nas redes sociais e qual é o segredo para tanto sucesso? A nossa empresa, em 2019, segundo a pesquisa do próprio Google, que nos procurou, no ramo é a empresa de melhor classificação em 2019 no mundo, segundo o Google. Essa pesquisa foi o Google que fez para a gente. É um novo boca a boca de indicação. A pessoa vai no Google procurar a informação e vê a nossa empresa com 5 estrelas, com mais de 600 comentários. E disso aí eu passei para o Facebook, sempre com um videozinho, uma brincadeira, uma descontração, e foi fluindo do Facebook, hoje eu uso muito o Instagram. É onde a gente também, da forma descontraída, mostra o nosso ambiente físico, mostra o nosso trabalho, mostra o dia a dia, mostra o relacionamento com os funcionários, mostra dicas técnicas, e virou uma obrigação salutar. Todo dia a gente faz, mostra um pouquinho. Isso traz muito cliente, traz muita amizade no ramo automotivo. Me trouxe aqui hoje, que é um privilégio também. Então a rede social hoje, ela é primordial. Não tem como uma empresa viver sem ela mais. Para mim, está fadando a fracasso, quem não mostra a cara na rede social, até mesmo que o custo é nenhum. É um pouco de trabalho, bastante disciplina, tem que ser diário, tem que ser várias vezes por dia, e funciona de uma maneira maravilhosamente boa. E quais os posts que dão mais engajamento, Ludovico? E quais foram os resultados dessa presença nas redes sociais, no seu dia a dia, do seu negócio? Primeiro resultado, traz clientes, que é o mais interessante. Segundo resultado, patrocínio de fabricantes, de peças. E o terceiro resultado, o reconhecimento da Pitur, seu automotivo, a nível nacional, por outros mecânicos. Eu tenho muitos seguidores que são mecânicos. Então, esse foi o resultado principal. Os posts que mais fazem sucesso, por incrível que pareça, são posts mais emocionais. A gente tem lá na Pitur, uma cadela, uma canicorce, que se chama Catuxa, é a nossa estrela. Todo mundo quer ver a Catuxa todo dia. Disso aí também, como o trabalho do Instagram cansa um pouquinho e demanda muita energia, eu criei, há cerca de dois meses, o Night com Pitur, que com cinco, seis minutos por dia, eu chamo a atenção, falo do meu dia, dou um recado para os meus clientes, dou um recado para os meus seguidores, e a gente fantasia, põe uma peruquinha, brinca um bocado ali, para ficar mais descontraído, e isso dá bastante engajamento. Jonas, e que tipo de conteúdos podem chamar mais a atenção dos clientes e serem vantajosos para o negócio? Não existe uma receita ou fórmula para isso, mas para muitas pessoas, aí eu estou falando também como consumidor, os serviços de uma oficina mecânica, por exemplo, são extremamente técnicos e por vezes subjetivos. Então, uma dica é tentar desmistificá-los, é levar o dia a dia, assim como o Pitur já faz, é levar os serviços de uma oficina mecânica em uma linguagem que qualquer pessoa consiga entender, e assim, fazer com que essa pessoa se sinta mais segura na hora de contratar um serviço. Porque lembrando, o objetivo do conteúdo nas redes sociais deve ser de auxiliar as pessoas a solucionarem dúvidas, distribuir informações relevantes, e de vez em quando promover diretamente o seu serviço. Com o tempo, é natural que a sua empresa tenha uma melhor reputação, e que gere mais credibilidade para os clientes. Bem, Jonas, para isso, nós temos um instrumento fantástico aí, no caso, o WhatsApp, que todo o trabalho feito na oficina do Pituxa é enviado em pequenos vídeos para o cliente, desde a orçamentação do carro, a entrada do carro, a gente não usa mais o checklist papel, o nosso checklist foi de dois minutos filmando o carro do cliente, o encapamento, a proteção do carro também é filmado, o orçamento é filmado passo a passo para o cliente, sempre vídeos curtos, dois, três minutos, demonstrando com vários instrumentos para o meu cliente o que está estragado no carro dele, a ruptura, o vazamento, o defeito eletrônico com vários equipamentos, esse vídeo é enviado para o meu cliente sempre que ele deixa o carro na oficina antes da aprovação do orçamento, eu até brinco um pouquinho que é um vídeo de terror, porque assusta a pessoa, mas é assim que funciona, que a pessoa deixa o carro na oficina e fala assim, Pituxa, meu carro não tem nada, não é só uma olhadinha, aquele medo de gastar dinheiro que é normal de todo ser humano, com o vídeo, eu já preparo o cliente meu para a situação real, a ideia do vídeo é fidelizar o defeito do carro, mostrar que existe o defeito, então a gente manda um vídeo para todo o cliente no orto de dois minutos no máximo, que é a vida corrida, a partir desse vídeo sim, vem a orçamentação, ok? Joia, a pessoa aprova o serviço da nossa empresa, a gente continua com o WhatsApp, mostrando flash de reparação o tempo todo do carro dele, joia, o carro ficou pronto, na nossa empresa todos os carros são entregues limpos e lavados e higienizados, lavou o carro, já manda um vídeo para o meu cliente de novo, mostrando o carro de limpo, brilhando, com um check-out de luz, calibrando o pneu, mais um vídeo, dá trabalho e mais vai, finalmente eu criei com a pandemia, foi uma ideia minha, a entrega técnica virtual, antigamente eu mostrava para o meu cliente as peças gastas, sujas, eu sujava a mão, ficava esquisito para um cliente ver aquilo, aí me deu uma sacada, eu falei, opa, o que eu faço hoje? Eu mostro para o meu cliente virtualmente todas as peças sujas, estragadas, explicando dano por dano de cada peça e falo assim, olha, o seu carro, as peças são essas, eu posso descartá-la da maneira certa você quer levar para casa, então já está feita a entrega virtual, se a pessoa tiver alguma dúvida, fazer uma chamada de vídeo, eu mostro para ela e resolvo. E o carro pronto, passo a passo com vídeos e o cliente fica tranquilo. Fica tranquilo, mostra esse vídeo para o amigo dele do boteco, indica o teu cliente, o vídeo viraliza, o vídeo vai e dá uma tranquilidade, amanhã ou depois, qualquer dúvida, a pessoa fala, ô Ludovico, preciso da garantia aqui, eu volto no meu zap, ele volta no dele, está ali, é garantia, não é? Fica uma coisa muito legal, esses vídeos todos eu sou para a nuvem, eu não perco nenhum deles e tem sempre um histórico para todo o veículo, essa sacada nossa da pituxa lá que também viralizou, é muito usada no Brasil inteiro. Você não dá ponto sem nó, não só deixar o cliente tranquilo, mas também chamar outros clientes com a satisfação daquele cliente em específico. É exatamente, porque antigamente o cliente tinha que confiar cegamente no mecânico, com essa nova tecnologia fica muito mais fácil, a esposa pode mostrar para o marido, o amigo pode mostrar para outra pessoa e argumentar, olha isso, estou mostrando aqui esse defeito nesse vídeo, isso existe? É assim mesmo? Ele não está me passando a perna? Então fica bem legal, fica um negócio bem fidedigno e com esses instrumentos digitais fica muito fácil de eu mostrar para o meu cliente que está sendo feita a coisa certa e honesta. Outra vantagem também, eu te passei um orçamento, falei que era X, no meio do processo eu te ligar para aumentar o orçamento, isso era muito doloroso antigamente, hoje em dia não, eu consigo te mostrar e só consigo ultrapassar aquele ponto quando eu começo a manutenção. Convido a prova para você que eu não tinha como ver aquilo antes, então melhora bem a reparação, sem dúvida. Mas mesmo com a evolução das relações virtuais, nada substitui o presencial. Tem um último dado que eu quero dividir com vocês que só confirma o básico, aquela quase relação de casamento que a gente cria com o mecânico é real. Segundo dados do Sebrae, 80% dos donos de veículos recorrem às oficinas com as quais criaram relação de confiança, ou seja, antes de qualquer coisa, oferecer um ótimo atendimento com transparência e qualidade faz o cliente voltar e indicar o negócio. Não é à toa que a mão de obra é fundamental para qualquer prestação de serviços, inclusive para o segmento de reparação automotiva. Mas manter ou conseguir bons funcionários não é tarefa fácil. Ludovico, esse é um ponto que também gera dor de cabeça? Ou você já conseguiu encontrar um caminho para manter uma boa equipe? Conta para a gente, quais ações funcionam para você? Na nossa empresa funciona muito bem, nós não temos esse problema que é um problema grato do setor automotivo porque nós somos formadores de mão de obra. Hoje nós temos lá funcionários com 30 anos de casa, mas que entraram lá com 14, 15. E temos funcionários novos lá, estagiários, sempre pegamos estagiários do Senai, sempre estão lá para a gente, nós formamos mão de obra. O modelo que a Pituxa trabalha é o modelo de formação de mão de obra para ficar formatado do nosso jeito. Então lá não tem esse problema, lá funciona muito bem. Um mecânico ensina o outro. Como a técnica está na família, por exemplo, eu tenho dois filhos lá que são excelentes técnicos, aprenderam com outros mecânicos mais antigos. Então a gente está sempre formando para não pegar mecânico com vício, com jeito, com manias. Então nós formamos mão de obra para eles ficarem do nosso jeito. Lá nós não temos esse problema de mão de obra. Agora Jonas, o que ajuda o empreendedor a encontrar e motivar aquele bom funcionário? Pois é Camila, eu acredito que assim, a relação entre gestor e funcionário deve ser a mais clara e direta possível. Isso deve partir diretamente do gestor. Para que essa relação aconteça de fato, como eu falei, a comunicação deve ser clara e quando eu falo clara é simplesmente o alinhamento de expectativas. É deixar claro para o funcionário os interesses, as responsabilidades, as metas de equipe e metas individuais, dar feedback com frequência sobre o desenvolvimento e melhoria do trabalho, é apoiar e promover aprendizados na equipe, sejam eles técnicos ou comportamentais. Enfim, é estimular um ambiente do qual todos se sintam partes do processo e dos resultados, lógico, né? E assim, estimular um ambiente de escuta também, né? Porque a gente sabe e lógico que a cobrança sim deve existir, mas ela passa a ser muito mais leve quando eu crio um ambiente como esse, porque os funcionários tendem a estar mais motivados. Nós vamos, nossa empresa, o salário emocional, plano de saúde, a preocupação com a emoção do funcionário, os problemas pessoais. Temos sim, plano de metas, plano de salário, funciona muito bem, mas temos uma preocupação muito grande com a questão social do empregado, com a questão de saúde, com a questão emocional dele. Funciona muito bem, todos são amigos, sempre tem um churrasquinho lá para descontrair, quebrar o clima e todos participam também das filmagens, do Instagram, do Facebook, somos todos amigos. Tem empregados nossos lá que tiveram ofertas melhores de salário e continuam com a gente. Adorei essa expressão salário emocional, ou seja, são benefícios, né? São salários indiretos. Exatamente, para a pessoa aí motivada querer trabalhar naquele ambiente, a gente sabe que o dinheiro não é primordial, né? É o tratamento, é a educação do gestor, é a vontade de estar naquele ambiente. A nossa empresa é a empresa que mais traz treinadores técnicos em Minas Gerais. Nós tivemos um curso semana passada lá de três dias direto. Os funcionários nós são treinados não só tecnicamente, mas também emocionalmente. Palestras motivacionais, PNL, coach dando palestras, a gente traz isso demais lá. Chegamos na parte boa, aquela que a gente fala de oportunidades e tendências do segmento. Não há como não ficar atento aos novos mercados e à tecnologia, não é verdade? Para você ter ideia, o Brasil tem uma frota de mais de 70 milhões de veículos. Com a entrada no mercado de veículos híbridos e elétricos, esta frota deve aumentar em mais 5 milhões até 2023. O que muda para os empreendedores desse segmento com o crescimento das vendas dos veículos híbridos e elétricos? E quais as dicas para não ficar para trás, Ludovico? Sem dúvida alguma é sair na frente treinamentos, conhecimentos, teorias sobre a manutenção desses veículos. É a tendência, não tem como fugir, então é chegar primeiro através da informação de como fazer a reparação nesses veículos. Não tem como fugir disso. Então, quem chega primeiro bebe água limpa e esse é o caminho. Mecânico também tem que estudar, tem que atualizar, porque senão fica para trás. A gente faz uma comparação que atualmente eu creio que nós temos que estudar mais que médico. O corpo humano não muda tanto. A evolução dos veículos está uma coisa muito rápida e dinâmica. Se não estudar, não tem como continuar no ramo. E quando a gente compara, coloca lado a lado um carro híbrido e elétrico de um tradicional, muda muito a mecânica desses carros? Radicalmente. É outro carro. Aproveita isso aí basicamente freio, suspensão e direção. No mais, é outro veículo completamente diferente. Já tem estudado, temos participado de curso e palestra, é outro veículo, outra tecnologia. Não tem como mais reparar como era feita a reparação mecânica, manual antes. Agora é muito eletrônica e é bem diferente. E com esses mundos diferentes, o que o senhor acha hoje do cenário? As oficinas estão preparadas para receber esses veículos híbridos e elétricos, em sua maioria, no Brasil? De forma alguma, de forma alguma. Tem normas técnicas, esses veículos em manutenção erradas matam devido à corrente elétrica. Muito poucos estão preparados para isso. Inclusive a minha empresa não está preparada ainda. Falta informação, falta equipamento. E falando ainda em tecnologia, os aplicativos de mobilidade, como Uber e 99, vieram muito fortes e passaram a ser opção para quem não acha vantajoso comprar um veículo. Por outro lado, com o crescimento desse serviço de transporte, aumentou o número de motoristas, de aplicativos e, consequentemente, de veículos. Isso gerou uma nova demanda de um novo público? Você tem percebido isso de perto, Ludovico? Sim, sem dúvida nenhuma. É um público novo, diferente. Eu notei o seguinte, na minha época, o sonho de todo adolescente era tirar carteira e comprar um carro, ganhar um carro do pai ou comprar. Existe um perfil diferente que a gente vê hoje em dia que muitos filhos, o pai quer dar um carro, o filho não quer. Ele quer rodar de aplicativo. Mudou muito. Isso é um cenário real que impacta demais no nosso meio. É claro e notório isso. Pelos meus filhos mesmo, que são filhos mecânicos, no primeiro momento não tiveram interesse em ter um carro. Hoje eles têm. Então, realmente, é um cenário novo e diferente. E aí, a sua oficina mecânica, por exemplo, recebe muito esse novo público de motoristas de aplicativos que levam os seus veículos para o seu estabelecimento ou ainda não há essa movimentação? Existe esse mercado. Nós optamos por não atendê-los porque é um mercado muito imediatista e devido ao nosso volume de serviços, a gente não consegue atender na hora. Mas é uma fatia muito boa do mercado, sem dúvida nenhuma. Jonas, e para quem está pensando em diversificar ou mudar um pouco o negócio, tem alguns nichos que estão crescendo mais como serviços estéticos de veículos e atendimento personalizado, como é o caso de oficinas que atendem apenas o público feminino. Como identificar e aproveitar essas oportunidades? Bom, falando de uma maneira mais genérica, Camila, negócios de nicho estão crescendo cada vez mais muito em função da mudança dos hábitos de consumo, onde nós, consumidores, buscamos cada vez mais um atendimento, uma solução personalizada. E para aproveitar essas oportunidades, eu volto àquela minha primeira fala sobre busca de informação. É entender o que, de fato, está acontecendo no mercado, quais são as tendências, é conhecer o seu público e ir além, é escutar o seu cliente para saber quais são as reais necessidades. Eu conhecendo cada vez mais o meu cliente, eu tendo a aguçar a minha percepção sobre essas oportunidades. E hoje há uma demanda, uma nova demanda, por exemplo, quando a gente pensa no atendimento especializado para mulheres, Ludovico, você sente esse novo público movimentando a sua oficina mecânica? Sem dúvida alguma. Hoje, 70% dos nossos clientes é o público feminino. E sim, tem diferença de atendimento, diferenças sutis, mas que tem que ser bem atendida. Existe demanda, é um nicho de mercado muito interessante que nós não podemos perdê-los. Porque hoje, as mulheres vão muito mais na minha empresa do que os próximos maridos. Então, é um lixo muito legal. Jonas, depois de tudo que já trouxemos de informação, quais as dicas para faturar mais nesse mercado automobilístico? Camila, seguinte, eu acho que hoje a experiência do cliente é o principal campo competitivo dos negócios. Hoje, o empresário não vende só um produto, não vende só um serviço. Ele vende uma percepção, ele vende uma experiência para o cliente. Então, se eu puder dar algumas dicas, a primeira que eu coloco e eu volto a ressaltar é a busca de informação, é estar antenado tudo o que está acontecendo no mercado, principalmente em um momento tão delicado pelo qual a gente ainda passa, onde a transformação digital foi acelerada pela pandemia. Com isso, novos hábitos estão vindo e o empresário tem que estar atento a essas mudanças. E outra dica que eu dou, complementando essa questão da busca de informação, é contar sempre com o Sebrae. O Sebrae está aí para ajudar os empreendedores, muito na gestão da empresa, muito na questão de empreendedorismo, na inovação do negócio. Enfim, conte sempre com a gente. Jonas Bovolenta, analista do Sebrae Minas, muito obrigada por participar de mais um episódio do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Como sempre, você arrasou. Obrigado, Camila. Sempre um prazer poder compartilhar e contribuir com o bate-papo. Ludovico, você que já é referência nesse ramo, como se manter relevante e focado para faturar mais? Trabalhar com amor, fazer o que gosta e ter excelência no que faz. E só lembrar que o carro é um simples objeto. nós estamos tratando com seres humanos. Temos que pensar na qualidade do atendimento com o dono do carro e na qualidade do serviço para conseguir novos serviços. Ludovico Balesteros Martino, sócio-proprietário da Pituxa Centro Automotivo. Muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Não tenho dúvidas que conhecer um pouco da sua experiência vai ajudar muitos empreendedores do mercado automotivo, viu, Ludovico? Olha, é um privilégio e eu que agradeço essa oportunidade, agradeço mesmo. Muito obrigado. Apesar de estarmos chegando ao final de mais um episódio, o Sebrae Minas continua te ajudando na sua jornada empreendedora. A qualquer hora, você pode acessar o site sebrae.mg e consultar e-books, cartilhas, artigos e muitos conteúdos para abrir um negócio no segmento automotivo. E se você já tem um negócio nesse segmento, não esquece que pelo site ou pelo 0800 570 0800 você pode marcar uma consultoria em marketing. A dica está dada, hein? Semana que vem vamos falar sobre o mercado de orgânicos e tudo o que você precisa saber para empreender nesse mercado e lucrar mais. Para ficar por dentro de outras novidades, siga nosso canal na sua plataforma de áudio favorita. Até a próxima! Que negócio é esse, Sebrae? 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 Deixa